Uma lareira de boneco e uma cadeira de balanço, uma espreguiçadeira em miniatura e uma pequena piscina. Aprenda as melhores ideias para o inverno e o verão. Férias da Barbie no nosso novo vídeo. É finalmente férias de inverno e as amigas vão viajar, mas elas não concordaram exatamente para onde estão indo. Krishy quer ir a algum lugar tropical e Dolly está se preparando para uma estação de esqui. E como elas devem concordar sobre o que levar e para onde ir agora? Fácil! O meteorologista diz que todos os voos foram cancelados por causa de uma tempestade de neve. Fiquem em casa, meninas! Mas Krishy sabe o que deve fazer, porque as meninas colecionam Barbies e tudo relacionado a elas. As garotas querem tomar algumas bebidas refrescantes, smoothie e chocolate quente. Bem, vamos fazer algo gostoso para nossas bonecas também. Derrame cola transparente em dois recipientes. Adicione tinta acrílica amarela a um e rosa ao outro. E despeje em uma garrafa decorativa, camada por camada. Cole com cola quente um círculo de plástico fino com um buraco no topo. Corte um palito de dente e pinte de vermelho. Cole na garrafa como um canudo e dobre um pouco. Krishy fez uma smoothie miniatura brilhante de verão para a Barbie. Tori está acompanhando. Ela faz um pouco de chocolate quente para aquecer o inverno de sua Barbie. Pegue um dedal e iguale o fundo para que ele fique parado. Enrole uma tira fina de folha de EVA branca em torno dele. Enche o dedal com tinta acrílica marrom. Role a argila branca. Corte os pedaços pequenos. Coloque-os no copo para serem marshmallows. Uau! Ainda tem marshmallows pequenininhos! As duas bonecas estão felizes com suas bebidas. Se temos que ficar em casa, podemos pelo menos organizar algumas férias para as nossas bonecas. Essa é a última chamada para o voo para a Barbie Land. Mas Krishy se cansou e adormeceu. Essa é uma ótima ideia! Vamos fazer uma máscara de dormir para a nossa Barbie. Desenhe uma máscara de dormir em uma folha de EVA branca. Faça um chifre na folha de EVA amarela, orelhas e crina na cor rosa. Corte as peças. Fixe os pedaços juntos e adicione detalhes com uma caneta preta. Cole com cola quente um elástico na máscara. Corte o excesso. Agora a Barbie pode relaxar em um avião. Nada vai perturbar seu profundo sono de plástico. Ao contrário de Christy. Squishy acorda e decide que sua boneca também merece algum conforto. Ela precisa de um travesseiro de viagem. Corte um anel de Squishy. Apare as pontas para torná-las ovais. Cubra o Squishy com tinta de borracha. Agora as duas bonecas podem sair confortavelmente de férias. Elas definitivamente vão dormir bem. A Barbie de Dolly está finalmente em sua estação de esqui. O sonho de sua dona se tornou realidade. A única coisa que falta é uma lareira. Pegue duas folhas idênticas de isopor. Corte o retângulo de uma delas para que ele caiba no tamanho de uma pequena moldura. Colhe as folhas juntas. Cubra a peça com tinta acrílica. Desenrole a argila vermelha. E aleatoriamente, corte em pedaços. Essa é a telha decorativa. Pinte a moldura de preto. Corte as pontas de um arco. Enrole uma régua em uma folha de aveia preta. Anexe ao lado do bloco de isopor. Prenda o quadro preto. Anexe a telha decorativa de argila na lareira. Quebre palitos de madeira e coloque-os como lenha. Coloque a grade do arco. E pendure uma guirlanda com meias decorativas, prendedoras de roupa e enfeites de Natal. Essa lareira ficará muito bem no interior de qualquer estação de esqui. Agora está quente e aconchegante. Quixi quer que sua amada boneca tenha boas férias. Pelo menos uma delas estará na praia. Barbie, prepare-se para nadar e mergulhar em uma piscina. Recorte um retângulo em um caderno. Cole as páginas. Pinte o retângulo de azul. Corte o canudo de plástico fino. Fixe-o para fazer uma escada. Cole com cola quente a escada na piscina. Coloque o slime azul para ser água. Quixi decide apresentar sua própria invenção. Tenha cuidado! Não derrame a água da piscina. Fazer uma piscina em um caderno é uma ideia brilhante. Porque você pode levá-la para qualquer resort. Parece que as bonecas estão gostando do jeito que estão passando as férias. As meninas continuam melhorando seus hotéis de boneca. Uma cadeira de balanço confortável aparece em uma casa de inverno nas montanhas. Corte dois arcos e tire a armação metálica. Fixe os pedaços juntos com dois palitos de madeira. Faça pernas de rachis. Corte uma régua de madeira para ajustar o tamanho. Cole com cola quente um assento feito a partir de régua e em dois pedaços de palito de madeira. Dobre um bastão de cola quente fino para ser o encosto da cadeira. E modele as costas usando um palito de madeira. Prenda um assento nas pernas da cadeira de balanço. Torne os arcos mais grossos com cola quente. Cubra a cadeira com tinta spray. O conceito de hotel da Dolly é muito complexo e bem pensado. É tão bom se sentar em uma cadeira de balanço perto de uma lareira. Essa estação do esqui para Barbie merece cinco estrelas. E Chris não pode imaginar relaxar perto de uma piscina sem uma espreguiçadeira confortável. Corte um cilindro fino de isopor longitudinalmente. Cole canudos de plástico fino com cola quente para fazer uma base. Anexe canudos no topo transversalmente, muito perto um do outro. Cole dois canudos no isopor. Essa é a base para as costas. Cole canudos com cola quente para fazer bordas. E prenda palitos nas costas. Prenda um bloco de isopor como apoio para as pernas. Corte um tapete retangular de tecido macio. A Barbie de Chris é a rainha da praia. Uma espreguiçadeira pessoal é reservada apenas para ela. Tudo que ela tem que fazer agora é esperar por uma festa na praia. As bonecas têm férias muito diferentes. Mas elas são igualmente confortáveis. Barbie de inverno decide sair e esquiar. Corte uma ponta de um balão. Pegue duas lixas de unhas idênticas. Coloque as bonecas nelas e fixe seus pés com as tiras de balão. Barbie parece muito confiante em seus skis. Ela deve ter treinado em um salão de beleza. Ela conquistará todas as montanhas com esses skis. E enquanto ela estava descendo a colina, o vento deixou o cabelo dela de uma maneira muito estilosa. Dissolva corante azul na água. Tinge as pontas do cabelo da Barbie com essa solução. Corte arames em pedaços. Torça os fios de cabelo ao redor dos pedaços de arame. E segue o cabelo. Remova os arames. A Barbie da Dolly está pronta para ganhar os corações gelados dos esquiadores. A boneca de Chris está curtindo o sol à beira-mar. E ela se esconde debaixo de um grande guarda-sol ao meio-dia. Corte uma grande garrafa de plástico. Corte o gargalo. Cole uma tampa do interior com cola quente. Faça um buraco na tampa com o bocal de uma pistola de cola quente. Insira um tubo largo. Prenda com cola quente. Corte triângulos feitos de folhas de EVA coloridas. Anexe ao guarda-sol. Decore a borda do guarda-sol com uma fita de cetim. Cubra a parte superior com argila. Abrir um guarda-sol na praia é uma ótima ideia. Toda a pele precisa de proteção UV. Até a pele de plástico. Ambas as bonecas adoram seus acessórios de férias. Nossas brincadeiras de férias continuam. Barbie de inverno, puxe um trenó com sua filhinha. Anexe um canudo fino a dois grampos transversalmente. Corte um pedaço de régua de madeira para ajustar o tamanho. E cole com cola quente nos canudos. Pinte palitos de madeira. Corte-os para caber no tamanho do trenó. E anexe duas camadas deles ao assento. Pegue o prendedor metálico de um clipe de fichário. Anexe ao trenó. E pinte de preto. Amarre uma corda. Bonecas também adoram trenó. Nós organizamos um verdadeiro conto de fada de inverno para Barbie e sua família. E o que devemos fazer por Christy? A Barbie dos outros está se divertindo enquanto ela não tem novas ideias. Mas Dolly é uma gerente de viagem perfeita. Ela rapidamente vem com uma boia de natação. Corte um bastão de isolamento de isopor em três pedaços. Cole-os com cola quente. Cubra a peça com primer. Cubra cada faixa com tinta acrílica. A prancha de natação da boneca realmente funciona. Barbie tropical adora descansar em sua prancha de natação. Não importa que tipo de resora essas bonecas escolham. Elas sempre terão algo divertido para fazer graças às nossas ideias. Você gostou das nossas ideias para férias de verão e inverno da Barbie? Então escreva nos comentários para qual viagem suas bonecas gostariam de ir. E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca as novas dicas e truques de Barbie no Trum Trum. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho